Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês hoje um colete, um colete que tem quatro bolsos, são dois em cima, com velcro, para você colocar seu celular, você colocar seus acessórios, aqui tem outro com velcro, mas também tem o zíper, é um colete de pescador, vamos dizer assim, aqui com o zíper, para você realmente não perder o que você quer, aqui, outro aqui. O que eu gostei desse colete? Esse colete é ventilado, ele é feito com uma tela muito bem feita, tem um zíper para você colocar ele, tá? Ok? Aqui. O que eu achei legal nele é o seguinte, é aqui ó, a gola, ok? A gola dele. A gola dele é acrochoada, então, independente do peso que você colocar nesses bolsos aqui, que incomoda, né? Então você vai colocar os pesos aqui, você pode colocar o que você desejar aqui, como essa gola é acrochoada, ela vai fazer pressão aqui na nuca, mas não vai machucar, ok? Que é diferente, quando você está de camisa, você começa a colocar as coisas no bolso, começa a pesar e ela começa a incomodar aqui atrás, isso aqui não vai incomodar porque é acrochoada. Atrás, também tem aqui o velcro que você retira, se você estiver com calor, você vai retirar, ele vai ficar totalmente ventilado, e você vai dobrar, né? Vai dobrar e colocar aqui atrás e passar o zíper, tá? Você vai colocar aqui atrás, ó, vai dobrar e enrolar, né? Não vai dobrar, vai enrolar, coloca aqui e passa o seu zíper. Vou enrolar aqui pra vocês verem, rapidinho. Bom, eu enrolei, coloquei aqui, ó, tá aqui, ó, pra não ficar incomodando, e tem duas alças aqui de tamanho também, ó, pra você diminuir ou aumentar a cintura, bem aqui, né? Muito prático, tá? Muito prático mesmo esse colete, eu gostei dele, por causa, realmente, foi por causa dessa, dessa gola aqui, acrochurada, ó, que você pode colocar os pesos aqui e não vai te incomodar a nuca, ok? Espero que gostem, pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.